Música Alô, alô galera, muito boa tarde. Já começou o Esporte Guarada esta segunda-feira e como sempre recheado com muitas atrações e hoje com muitos gols. É porque é segunda-feira. Daqui a pouco vamos falar do Sampaio. E ganhou, hein? Até que enfim o Sampaio conseguiu uma vitória dentro de casa jogando na Série C do Campeonato Brasileiro e agora é líder do Grupo A da terceira divisão. O Imperatriz, ainda sem técnico, perdeu outra e já se aproxima da zona de rebaixamento. O Maranhão perdeu e já está eliminado por antecipação. E o Moto joga hoje no Campeonato Brasileiro da Série D em busca da classificação antecipada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Por enquanto, apenas com um craque dos comentaristas aqui do Esporte Guarada, Dejaí Ferreira. Alô, Dejaí, boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Estamos aqui no aguardo do Muchacho, né? Muchacho que teve um compromisso agora pela manhã. Mas daqui a pouco ele estará comigo aqui pra gente falar tudo sobre essa rodada aí do final de semana dos times maranhenses no Brasileiro. É, e você já pode participar pelo nosso WhatsApp 98183 3318. 98183 3318 pra você interagir. Mensagem de texto ou de áudio. Se for de áudio, no máximo ali 10 segundos, tá legal? Mande seu recado e diga de onde você está falando, beleza? Então participe aqui conosco. Vamos mostrar os melhores momentos do jogo. A vitória de São Paulo, hein? Dentro de casa no estádio Castelão. 3 a 1 pra cima do Ferrinho. Ferrão, o ferroviário, Dejaí. Ah, um jogo consistente, né, Gil? Depois de uma partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, onde a equipe se portou bem, mas acabou levando o gol no finalzinho. Ontem, na tarde, no Castelão, a equipe não se intimidou, enfrentando o líder da sua chave, do seu grupo, que era justamente o ferroviário. É um jogo que valia a liderança. O treinador Julinho Camargo resolveu mexer na equipe, poupando alguns jogadores. Eloy, João Paulo, que tinha atuado diante do Palmeiras, ficaram de fora. E Cleitinho, que jogou por dentro. O zagueiro também, que teve o Bafana, que entrou. O Bafana também. Que entrou nessa partida. E falando do Cleitinho, né? O Cleitinho que estava jogando... Esse golaço aí, né? O Cleitinho que estava jogando, na maioria dos jogos, pelos lados. Ontem ele recebeu essa oportunidade de jogar por dentro, com meio articulador. E fez esse bonito gol aí, o primeiro, do Sampaio. E também destacar o Esquerdinha, que ganhou uma oportunidade. Jogador que jogou pelo lado direito do campo. Então, jogou num 4-2-3-1, o Jones e o Dedé ali um pouquinho na contenção da defesa. E aí foi o gol. Até se falou se o Andrei falhou ou não, né? Por ter rebatido a bola para dentro da área. Mas é um lance muito difícil. E acabou que o Edson Cariuso foi e empatou o jogo. E o Ferroviário, pelo outro lado, buscava muitas bolas aéreas. Com esse aí, com o Lucas Mendes. Foi o jogador que levou mais perigo, tanto na primeira etapa quanto na segunda. É uma equipe bem organizada. Uma equipe que não é à toa que chega aqui até esse momento da competição na vice-liderança, já que perdeu para o Sampaio. Mas a equipe cearense valorizou muito a vitória do Sampaio pela sua postura dentro de campo. Mas o Sampaio foi superior. O Sampaio, em todo o jogo, é claro que teve algumas oscilações durante os 90 minutos. Mas, no geral, foi uma equipe consistente, uma equipe equilibrada. Uma equipe que sabia o que queria dentro da partida. O treinador Julinho Camargo lançou o Helder no segundo tempo, que foi uma grata surpresa. Envolveu, principalmente, pelo lado direito da defesa cearense. E acabou premiado com um gol. Então, assim, é o Sampaio... Foi a estreia dele, né? A estreia dele, né? E é um Sampaio, nesse começo de Série C, mostrando que tem time para brigar. Claro que é muito cedo ainda, né? É o início da competição. Mas, eu acho que dá confiança, eu acho que dá um respaldo para o torcedor. E a gente fica feliz. O Sampaio está jogando novamente bem dentro do Castelão, diante do seu torcedor. E uma vitória que acredita muito. Eu acho que o Sampaio ia tentar o impossível lá em São Paulo, contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira. Que seria uma classificação inédita e um feito histórico. Mas, parabéns à equipe boliviana por essa partida diante do Ferroviário e pela liderança da competição até aqui. É, vamos mostrar de novo aí, vamos ficar mostrando os melhores momentos. Quando a gente fala com o Dejaí, sobre essa partida, o golaço de Cleitinho. De longe também, não é? Ele gosta agora de chutar de longe o Cleitinho. Foi mais um bonito gol para a sua carreira, que ele já tem aquele gol contra o Bahia, que vai concorrer com certeza. A gente espera o prêmio Puskas do ano. Cleitinho, o que você achou dele, Cleitinho, novamente aí, Dejaí? Olha, o Cleitinho, ele ainda não me faz falar dele de uma forma de que a temporada de 2019 está sendo uma das melhores dos últimos anos. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir, muito a crescer. Ele acertou esse bonito chute aí, realmente não tinha como o goleiro cearense chegar na bola. E foi muito feliz nesse arremate, mas durante todo o jogo ele não teve essa regularidade. Ele não teve tanta participação em alguns momentos, errando passe curto, passe de perto. O torcedor até um pouquinho é impaciente com a atuação dele. Tirando esse lance aí que foi de extrema felicidade, eu acho que o Cleitinho tem que crescer um pouquinho mais. É um jogador experiente, não é mais nenhum garoto, mas eu acho que falta um pouquinho mais para o Cleitinho. Eu acho que se firmar de vez na equipe titular e ter boas atuações. É isso que a gente cobra do Cleitinho, boas atuações. É você ser importante durante os 90 minutos. Você ter essa participação durante os 90 minutos, tanto na parte defensiva, também quanto na parte ofensiva, já que ele é o responsável pela criação das jogadas. Mas eu acho que, no geral, eu acho que principalmente o Julinho Camargo, dando oportunidade, dando essa sequência, a gente espera que ele possa crescer mais ainda, Gil. O torcedor está perguntando se a queda de produção de rendimento do time, que não foi a mesma contra o Palmeiras, a mesma vontade. Aí o torcedor está perguntando se foi em consequência das mudanças ou porque o adversário era outro, mesmo não tinha aquela mesma força de garra como contra o Palmeiras. É uma atmosfera totalmente diferente, né? É uma outra competição, claro que a menina dos ódios do Sampaio, nesse momento, é o brasileiro da Série C. É claro que se passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, é um feito histórico e inédito, mas é totalmente diferente você ter, acho que o mesmo nível de concentração, acho que a motivação, você jogar contra o Palmeiras, o estádio lotado, o jogo de Copa do Brasil, ao vivo para todo o Brasil e até para o mundo. Eu acho que são esses fatores que fazem com que, de repente, a equipe possa ter essa oscilação de apresentação. Mas a gente tem que lembrar também que o Julinho mexeu na equipe, né? O Vitor Bafana, o Esquerdinha, então ele manteve o Felipe Dias pelo lado esquerdo, e destacar a atuação do Felipe Dias, que mesmo jogando improvisado, encaixou. A gente sabe que do meio para frente ele não tem essa qualidade, essa ousadia de ir no um contra um, ir na linha de fundo, fazer um bom cruzamento, de repente infiltrar dentro da área, mas na parte defensiva ele tem ajudado bastante. No primeiro tempo teve até dificuldade. O Lucas Mendes, muitas das vezes, estava ganhando, tanto que no cruzamento do Lucas Mendes que saiu o gol de empate do Ferroviário. O Juninho Arcanjo, que cabeceou. Eu acho que, na minha opinião, foi falha do goleiro, viu? Porque ele expulmou para frente ali. Por mais que a bola tenha sido em cima dele, talvez num reflexo, mas poderia ter rebatido um pouquinho para o lado. Diferente do gol contra o Palmeiras, que a barreira abriu, que para mim não houve falha, ele até tentou fazer a defesa. Mas aí o Edson Cariusa, bem colocado, empatou. Mas eu digo, do Felipe Dias deslocado pelo lado esquerdo, funcionou e funcionou bem. Mesmo que o Ferroviário empatou o jogo, a equipe sentiu um pouquinho até o final do primeiro tempo, mas na segunda etapa voltou novamente com o mesmo ímpeto, pressionando o adversário. E depois fez os gols e só controlou a partida. Então assim, você cobrar o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo nível de concentração e de atuação diante do Ferroviário, como foi diante do Palmeiras, é até um pouco difícil. Mas eu acho que tem que, o Sampaio está no caminho certo. Líder do seu grupo, tem chance de ir até São Paulo e quem sabe trazer uma classificação de lá. Mas o mais importante agora, acho que é como o Juninho disse, tá bom, tá bom, mas a equipe precisa evoluir e tem condições de evoluir. Agora, até que ponto o Felipe Dias jogando numa lateral esquerda, isso é bom para o Sampaio? Porque o Ferroviário, claro, explorou muito o lado direito, que é o setor esquerdo do Sampaio, mas isso não é ruim, acaba sendo ruim para o time, porque perde um homem para poder lançar, para poder fazer os cruzamentos ali pelo lado esquerdo, que seria um lateral de ofício? No caso do Lucas Gabriel, né? Nessa partida até imaginava que o Lucas Gabriel seria utilizado, até pelo desgaste que o Felipe Dias teve diante do Palmeiras, mas o Julinho resolveu manter ele na equipe. Você perde na parte ofensiva, como eu disse, né? Porque ele não tem essa qualidade, ele não tem essa característica, não tem essa velocidade de um lateral de origem. Mas na parte defensiva, é bom que ajuda bastante, mesmo com a sua baixa estatura. Teve dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo, acho que até por estar jogando ali do lado do Julinho, o Julinho, de repente, orientou ele, foi fazendo com que ele mantivesse aquela posição ali na linha de quatro, nessa primeira linha dos quatro, para poder se posicionar melhor. E o Lucas Mendes já teve um pouco mais de dificuldade, porque o lado mais forte do Ferroviário atacava mais, era pelo lado direito do ataque do Ferrinho e pelo lado esquerdo do Sampaio. Então, assim, o Felipe Dias, claro que é uma improvisação, ele não vai ser mantido ali. Eu acredito que quando o Patrick Calmon estiver recuperado, ele volta à condição titular e o Felipe Dias fica como opção ali no setor de meio de campo, que hoje está muito bem composto pelo Dedé e pelo Dionis. E ainda o Eloy ficou de fora. Então, assim, o elenco do Sampaio, eu acho que aos poucos, está se encaixando. Claro que é muito cedo ainda. Série C, somente foi na sua quinta rodada. Mas é com bons olhos que a gente vê o crescimento, a evolução do Sampaio para esse restante aí de competição. O torcedor ainda pergunta, deixa aí, pelo nosso WhatsApp, o que você, se você tivesse que elogiar um setor de Sampaio hoje, qual seria? Olha, o setor de meio de campo. Pela experiência do Dionis, pela experiência do Dedé e o ataque. O ataque foi muito criticado no início da temporada e se formos olhar nesses dois últimos jogos, o ataque fez seis gols. E com gols de atacantes, que é mais importante. Muitas das vezes você faz muitos gols, mas os atacantes ficam devendo. Às vezes é um meio, é um lateral, é um zagueiro. No estadual, na Copa do Nordeste, quase não tinha atacantes que marcavam gols. Isso, e está bem distribuído, né Gil? O Salatiel fazendo gol, o Ulisses fazendo gol, o Cleitinho fazendo gol. Isso é importante. E ontem o Helder que estreou. O Helder que entrou, deu uma dinâmica diferente para o time, principalmente velocidade. E se olharmos o gol do Helder, foi um chutão do Andrei. Vamos mostrar novamente o gol. Se tiver como mostrar. Então assim, ele acreditou. E isso para um atacante é importantíssimo. Porque ele acreditou que a bola poderia sobrar para ele. E ninguém toca na bola. O Andrei dá o chutão, o Andrei dá o chutão, a bola quica, e ele vai e antecipa o zagueiro, o goleiro sai todo atrapalhado. É falha do goleiro também. Falha do goleiro também. Mas assim, mérito para ele, porque ele acreditou na jogada. Porque ali é uma bola que, como ela quica ali, o goleiro... Ah, eu nem vou porque o goleiro vai pegar na bola, né? Mas ele não. Ele acreditou, então mérito para ele. Então assim, são boas peças que o Julinho Camargo tem quando precisa mudar a forma do Sampaio jogar. Então acho que é bom. O Sampaio está no caminho certo. Você tem Douglas Assis, você tem o Vitor Bafana. O Douglas Assis que foi poupado também. Que foi poupado. Então assim, eu acho que os setores... A defesa já estava bem, entendeu? O setor de meio de campo tem esses jogadores experientes que eu citei. Mas o ataque que era o mais cobrado, por não estar fazendo gol. E hoje você tem Salatiel, você tem Ulisses, você tem Cleitinho. O próprio Helder que estreou fazendo gol. Então acho que está bom. Está encaixando e a gente vê um Sampaio próximo daquele de 2017, né? Que obteve o acesso na Série C. Então acho que está no caminho certo. É, e vamos ficar mostrando aí os melhores momentos. Porque na hora que chegar do lance do pênalti, para a gente tirar dúvidas se foi ou não pênalti, se o jogador pegou ou não com a mão no lance, os jogadores reclamaram do ferroviário. Mas nós vamos mostrando. Aí o... A reclamação, Gil, ela é porque quem marca o pênalti é o assistente, né? Não é o árbitro. Não é o árbitro. O árbitro estava de frente. É isso. Estava de frente. E quem marcou o pênalti que correu para ali, para a grande área, né? Para a linha de fundo foi o assistente. Por isso muita reclamação. Mas na minha opinião foi pênalti. Foi, foi ali. Pegou claro que a bola bateu no braço dele. Mas vamos mostrar já já. É o segundo gol do Sampaio, que aí vai ter o lance agora e depois vai ter a cobrança lá, o lançamento. A bola vai direto no braço do jogador, do time do Ferrinho. Olha, o lançamento, olha aí. Pode voltar um pouquinho lá. O Bandeirinha, já observa lá o Bandeirinha? Já. Volta aí novamente, olha. Olha, como a bola bate no braço dele. O Bandeirinha já levanta logo. É nítido que, olha, o Bandeirinha já levanta logo. Olha, porque ele já viu, olha lá. Aí que o Arthur, depois que ele olha para o Bandeirinha... Que ele marca. Que ele marca a penalidade. Então por isso foi a reclamação. Mas a bola bateu claramente na mão do jogador do Ferroviário. Pênalti indiscutível. E Salatiel aí se consolidando como cobrador oficial, né? É verdade. E o torcedor perguntando, Dejair, sobre o desempenho de Juninho Arcanjo. Está de volta a São Luís. Jogou ontem. Aí eu pergunto também, o Luiz Fernando entrou também no segundo tempo. Que os dois eram do Motoclube. É, o Luiz Fernando há um pouquinho mais, né? Atrás. O Juninho Arcanjo agora recente. A saída dele até se noticiou que ia para o ABC de Natal. E acabou acertando com o Ferroviário. Jogador de muita qualidade, né, Gil? É indiscutível a qualidade do Juninho Arcanjo. Está chegando agora. Eu acho que está conhecendo os companheiros. Ainda não tem esse encaixe com os jogadores do setor de meio de campo. Com os atacantes. Mas é um jogador que se der espaço, ele pode fazer a diferença. Foi, inclusive, do gol. A cabeçada foi dele. Ele entrou no... Aí o pessoal... Ah, ele está no primeiro tempo ali, que foi o gol de empate. Mas é porque ele entrou. O jogador do Ferroviário se contundiu. Ele entrou logo na sequência. Foi. E é um jogador... Porque tem uma boa presença de área, né? É um meia, mas você vê... O Lucas Mendes fez o cruzamento. Ele que chegou para finalizar de cabeça. Aí no rebote o Cariúcio fez o gol. Mas é um jogador indiscutível. Jogador que, bem fisicamente, ele pode fazer a diferença. E o Luiz Fernando perdeu o espaço, né? Chegou, era titular no Ferroviário. Já está há um bom tempo lá. Mas é um jogador que tem a confiança da comissão técnica. E entrou ontem, até por ser da cidade, né? Eu acho que o treinador... Não, eu vou colocar o Luiz Fernando. A família dele toda está ali. E tinha muito torcedor do Ferroviário. Tinha, né? Me surpreendeu. Porque quando é Fortaleza, Ceará jogando aqui, a gente sabe que tem muitos torcedores dessas duas grandes equipes lá do Ceará. Mas me surpreendeu os torcedores do Ferroviário. Que compareceram em bom número. Eu acho que a maioria também ali era a família do Luiz Fernando. É, vai estar certo então. Olha, então, Sampaio é líder. Ultrapassou o time do Ferroviário. Sampaio tem 11 pontos. Ferroviário, 10. E o próximo jogo do Sampaio nem volta a São Luiz. Porque vai jogar no fim de semana. Talvez, né? Porque depende da logística da CBF. Mas eu acredito que Sampaio vai ficar por lá mesmo. que vai ter que ir para a Campina Grande jogar contra o 13 no domingo. Então agora é depois do Palmeiras. Joga quinta contra o Palmeiras. O 13 que perdeu. Exatamente. Perdeu de virada para o Globo. 3x1. 3x1. Flavaraúz não tem o início bom, né? No 13. E é o próximo adversário do Sampaio. Legal. Vamos falar daqui a pouquinho do time do Mac que perdeu. Vamos falar do Imperatriz que também perdeu daqui a pouco. E tem o Moto também daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas agora é hora de falar do Centro Elétrico. Você já sabe. Centro Elétrico são mais de 30 mil itens na promoção. 96 anos no mercado passando de geração em geração. Centro Elétrico sempre a melhor solução. Rodo VT, seu Jorginho. Para consertar, reforma ou até construção. O Centro Elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação. Tecnologia, climatização. Ferramentas tem, não te deixa na mão. O Centro Elétrico tem, tem, tem. E a melhor solução, o Centro Elétrico tem. O Centro Elétrico tem, tem, tem. E a melhor solução, o Centro Elétrico tem. O Centro Elétrico tem, não te deixa na mão. A caminhada lá no Castelão. É o Bill Clinton, lá da Vila Palmeira. Deja aí, por favor, comente o terceiro gol do Sampaio. Foi sorte ou foi treinamento? Obrigado. É o Lidney da Coama. Eu até falei no primeiro bloco. Foi um misto de o Andrei rebater essa bola rato, né? Mas foi mais mérito do Helder, que acreditou na jogada, né? Você vê que ele vem que nem uma flecha. A bola quica, não bate ninguém e ele acaba antecipando e fazendo gol de cabeça. Acho que foi uma jogada ensaiada. Já que o Julinho Camargo está fechando lá os portões, eu acho que foi uma jogada ensaiada depois do jogo do Palmeiras. Deu certo. Boa tarde, seu muchacho. Boa tarde, Alutrô. Boa tarde, Deja. Boa tarde. Boa tarde, seu especial, você, telespectador. Vamos, meu irmão. Bora. Tem aqui um que eu não entendi, viu? Deja aí, Raimundinho. Nosso time está bem. Já tinha Pantera, agora Blade. Agora vai. Quem é o Blade? O Helder. Ah, tá certo. O Ediriano, caçador. É verdade, Alpa. Agora eu entendi. Aqui o Melo, torcedor do Sampaio, também está perguntando. Pergunte ao Dejaí se o Odair Lucas tem lugar nessa defesa do Sampaio. A minha opinião é que o Odair perdeu muito espaço. Agora não se sabe o que acontece com o Odair fora dos campos. Porque qualidade, ele já demonstrou isso, principalmente na Série C, né, Gil? Foi um dos responsáveis pelo acesso quando foi contratado. Chegou, organizou a defesa. Aí depois teve altos e baixos. Teve até uma oportunidade de ter uma sequência esse ano. Mas depois da chegada do Julinho Camargo, ele definiu os dois zagueiros titulares, Douglas Assis e o Moisés. Então, eu acho que tem que aguardar. Aguardar para quando tiver uma nova oportunidade, ele entrar e não sair mais. Mas é um jogador que me agrada. Legal. Agora vamos mostrar alguns lances aí do jogo de sexta-feira. Maranhão, rapaz. De novo. Segundo jogo do Maranhão em casa. Segundo jogo em casa. A segunda derrota e de virada e pelo mesmo placar. 2x1. Agora foi para o Atlético... Ah, não. Esse é o São Raimundo, rapaz. Calma. Esse daí é o São Raimundo. Vamos mostrar o Maqui. O Maqui foi na sexta-feira. O Atlético Cearense ganhou mais uma. Está classificado por antecipação. Vamos mostrar aí o Maqui no estádio Castelão. Sexta-feira foi esse jogo. Perdeu de 2x1. Raimundinho, e esse jogo aí do Maqui? Olha, Gil, o Maranhão entrou a todo vapor. Imaginei, logo fazendo o gol no início da partida, que a equipe ganhasse, enfim, confiança. Nós estávamos aí vendo a jogada que o Maranhão já poderia... Para o Isaías. Bateu. Acho que ela já tinha entrado. Já tinha entrado, não? O gol deu... O árbitro deu para o Isaías. Esse que chutou. É, o que chutou. O cara complementa só para seguir, mas você vê que ela vai de mansinho. Se der para voltar no primeiro lance. Primeiro ele falou que foi do Everland. E aí ele já poderia... Depois ele corrigiu. Não, mas é de Isaías. O Everland só complementou. E aí o Rodrigo estava completamente batido no cabeceio, que é, às vezes, até de a gente ficar um pouco impressionado com a defesa alta, como tem o Maranhão, e muitas das vezes não conseguindo ganhar as jogadas de boa era. Aí se bateram cabeça com cabeça o zagueiro e acabou sobrando para o zagueiro, mas foi do Atlético Cearense que empatou o jogo. E o Maranhão volta agora. O que a gente fica olhando e eu gostaria de entender é que você está jogando e precisa do resultado. Começou bem, fez o gol, tomou o gol do empate. Mas você volta para o segundo tempo da mesma maneira. Então, com os mesmos quatro homens no meio de campo. Ali poderia ter tirado qualquer um que ele quisesse. Só não poderia tirar o Willian Dow. O resto ele poderia escolher qualquer um. O Gerson Abreu, então, mortinho, mortinho. Marcelo perdeu quatro gols também. É engraçado, eu quero saber como é que se analisa futebol. Inclusive, eu estava ouvindo depois e analisando futebol como o Maranhão foi o pior jogador em campo porque perdeu quatro gols. Ora, bora. Se o cara perdeu quatro gols, porque ele estava quatro vezes na cara do gol? E ele não perdeu? O goleiro pegou? O goleiro pegou? Se ele perde os gols, ele poderia sair consagrado. Não, o gol perdido é você sozinho, se agora você botar para fora. Sim. Ali ele está batendo o goleiro. Uma ele chutou para fora. O goleiro está lá para pegar. No começo do jogo ele ficou. O goleiro está lá para pegar a bola. Ele não sabe o que fazer com bola. O goleiro fez duas defesas, dos quatro chutes, duas defesas. O goleiro fez e ele está ali para isso, o goleiro. Então, como é que você vai analisar o pior jogador em campo? É quando o jogador não faz nada, erra muito o passe, não consegue fazer nada. Mas se ele errar a gol, ele perdeu com o tchate. Não, ele não está errar a gol, a chute a bola para fora. Atraga é grande. Não, o goleiro está pegando. O goleiro está ali, então tira o goleiro. Então tira o goleiro. Se tivesse que dar ele a zero para isso, tivesse uma jornada. Por isso que o técnico ficou zangado com ele. Sai, sai, vai embora. Ficou, sai, vai embora, vai embora. Não, com ele mesmo. Embora o Gacinha foi, está dispensado já. Maciando, rapaz. Perder aqueles gols ali. Se eu estivesse lá, eu tinha feito cinco gols. Dos quatro, ainda fazia cinco. Só de mal. Não é certo, porque vai ganhar o teu pé trocado assim. E eu chutava com as duas pernas, só de mal. Sem cair. Não, mas aí fez o jogo agora. Essas atitudes, não poderia. Não importa se vai ganhar o jogo ou não. Eu digo é dar a atitude de buscar. E aí depois o Atlético Cearense, uma equipe mais bem trabalhada, com bastante tempo, jogadores que vêm fazendo uma campanha bem melhor. E aí foram tomando, pouco a pouco, foram tomando conta do jogo. Tanto no primeiro tempo, depois que tomaram o gol, como principalmente no segundo tempo. E aí, por pouco, depois a equipe do Maranhão ainda não tomaria, ainda era mais um, para ficar três. É uma derrota que tira qualquer pretensão da equipe. E ouvir falar, não sei se está confirmado, da saída do treinador. Não sei se você tem essa confirmação. Ainda não. E se fizer, aí ia brincar de futebol. Aí ia brincar de futebol. Mas agora não adianta mais nada. Sim, mas você, então você não, é aquilo que nós falávamos aqui. Então você não traz, cara. Deixa quem está aí, do clube e tal. Se você trazer um treinador para fazer uma partida, aí é demais. Se realmente se confirmar, aí ia brincar de futebol. Realmente. Se trouxe, deixa aí. Live a segunda ou outros planejamentos. Mas se trouxeram. E o que eu ouvi falar depois do jogo, que estaria desligado, aí ia brincar de futebol. E esse jogo aí, DJ, do Mack com o Atlético? O Mack não jogou tão mal. Na minha opinião, o Mack não jogou tão mal. Criou muito. Eu acho que foi a partida do Maranhão Atlético dentro dessa Série D, onde a equipe mais criou. Mas foi muito infeliz nas finalizações. Aí vamos citar o Marciano, né? O Marciano, todos nós sabemos que ele tem muita dificuldade quando ele chega na frente do gol. E foi o que aconteceu. Antes do Isaías fazer o gol, o primeiro lance da partida, ele teve uma oportunidade de finalizar. Ele deixou a bola ir um pouquinho mais e ele não conseguiu. Aí já demonstrava o que viria pela frente. E depois ele até, a trama do gol foi justamente com ele, pelo lado esquerdo, né? O Isaías foi feliz na finalização. Mas o Mack, assim, pecou nas finalizações. Porque acho que se tivesse feito os gols, que o Marciano principalmente errou, a equipe teria um outro resultado. E o futebol, ele é emocionante por causa disso, né? Muitas das vezes você tem a oportunidade de, de repente, consolidar uma vitória, consolidar um placar favorável pra você. E quando você não consegue fazer esses gols, a equipe adversária, ela pode ganhar confiança, ela pode acreditar um pouquinho mais e ela pode ir em busca do resultado. Foi o que aconteceu. O Atlético Cearense é uma equipe bem organizada, já tem esse conjunto desde o campeonato cearense. Não se mudou muito os jogadores de lá pra cá. Agora, eu não entendo, o Jefferson Abreu, um jogador experiente, um jogador já carimbado aqui no futebol do nosso estado, tem uma atuação abaixo das críticas como ele teve nesse jogo. Errando muito espaço, muitas das vezes dando muito espaço, já tinha acontecido isso em outras oportunidades, mas é o Maranhão pecando pela falta de planejamento. Tá pagando pela falta de planejamento. Não se planejou adequadamente pra essa competição, achou que poderia se trazer um caminhão de jogadores e, de repente, as coisas funcionariam. Não, acho que tem que ter planejamento, você tem que saber que um campeonato brasileiro, mesmo que seja da Série D, você tem que se planejar, se organizar, pra que você possa ter êxito. E o Maranhão tá pagando por isso. Lamentavelmente eliminado, né, com duas rodadas de antecedência. E fica aí, eu acho que é o aprendizado, pra que numa competição próxima, possa se fazer um planejamento melhor pra não passar esse vexame que vem passando aí no brasileiro da Série D. Não pode mexer numa equipe, tanto assim, pra uma competição muito curta, como é uma Série D, que são apenas seis jogos. Se você, se fosse lembrar, quando contratou o Robson, o Simplício, o Vitinho, parece que tem um mês, entendeu? E a equipe já tá eliminada. Então, assim, é um custo-benefício que sai caro. Sai caro, você não tem entrosamento, acho que deveria ter mantido a espinha dorsal da equipe, claro que tinha que trazer peças, tinha, realmente tinha que trazer, mas o Maranhão, infelizmente, lamentavelmente, é eliminado aí com duas rodadas de antecedência. E sobre o treinador Lucas Andrade, também não tem nenhuma informação, Raimundinho, se ele foi desligado do time, a própria assessoria ainda não comunicou nada, né, Gil? A gente tem o nosso grupo aqui da assessoria, ninguém comunicou nada, o Daniel Amorim. Vamos ver, de repente vai se apresentar hoje à tarde e pode ter novidade, mas até agora nada. Foi o que eu tô dizendo, por isso que eu perguntei a você, foi os comentários que eu vi, por isso que eu tô dizendo, se for confirmado, vai brincar de futebol. Agora eu digo a coisa, o time do Maranhão é ruim? O elenco? No papel, não. Não é. É igual eu disse pro Sampaio, que não é, e começa, e há algumas contratações, tudo bem, mas a base não é ruim. A mesma coisa é do Maranhão. O problema é contratar muita gente, é assim, em cima da hora. Eu já expliquei, tu pode me dar todos os ingredientes pra fazer uma salada? Eu vou colocar os ingredientes lá. E muitas das vezes eu não vou ter aquela, né, aquela do mestre, a mesma coisa. Então não vem me dizer que o negócio de tempo, não vem me dizer que o negócio de tempo, o tempo ele é importante. Agora, quando você pega, olha a beijo. Tô falando pra você, aí a gente vai puxar, quando a gente puxa, o cara pensa que é, ah, porque você quer, não, nada disso. Ou então, peraí, vamos lá. Eu montei, montamos o time do Maranhão, quando eu digo eu montei, eu digo a diretoria. E uma semana, gente. Mas ali é diferente, não é, competição é local. Peraí, é mais difícil. É local, Moutinho. É sub-23. Peraí, atenção, presta atenção. E todos se apresentaram na mesma época. Não é mais fácil, montar o sub-23 ou o time profissional? Sub-23. Não, qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Eu tô te fazendo uma pergunta, qual é o mais fácil? Todos os dois são difíceis. Mais difícil é o sub-23, porque tu vai pegar jogadores que não... Ali no profissional tu escolha o jogador que tu... É brasileiro da série dele, Raimundinho. Rapaz, eu digo uma coisa pra você, deixa aí, com esse elenco que o Maranhão tem, o elenco, eu tô falando do elenco. É a mesma coisa que eu disse do Sampaio e do Julinho. O elenco do Sampaio não era ruim. Agora, quando ele ficava mudando, 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 ele não acertou. Agora, independentemente, se nós achamos que fulano ou ciclano é melhor, mas ele definiu. E no momento que ele definiu, ele tá acreditando no que ele tá fazendo. Certo? Embora um ou outro não concorde, mas começa a dar o resultado, porque ele tá acreditando no que eu tô falando pra vocês. Se ele tivesse definido isso no regional, o Sampaio, com certeza, com o elenco que tinha, tava brigando ali pelo tiro. Mesma coisa, eu tô te falando de Série B. Série C, Série D, seja lá o que for. O elenco do Maranhão não é ruim. Agora, precisa, que eu tô falando pra você, encaixar, porque é aquilo que eu tô te falando da sala. Se você pegar o time, você conhecer o cara, e saber tirar o do jogador aquilo ali. Se você não souber tirar, não adianta. Não adianta ter o bom jogador, se você não conseguir pra poder tirar. Você tá vendo ali o funcionamento dos gols que o Maranhão tomou? Dois zagueiros daquela altura e tomar gol do cara se abaixando, praticamente. E tem também que, se você for analisar o grupo do Marque, é um dos grupos mais fortes. Mas é o que eu tô dizendo pra você. Se você pegar o central, o alto, o Atlético Cearense tem 12 pontos. Já tá classificado e praticamente vai ser um dos primeiros no geral. Aí você tem o alto com seis e o central com seis, porque o alto derrotou o central. Veja o equilíbrio. Então, antes do início da competição, eu disse, o Maranhão dos times maranhenses na Série D é o que vai ter mais dificuldade de classificação. E teve, eu só não imaginava que ia chegar na quarta rodada com quatro derrotas. Com quatro derrotas. Quando eu tô te falando, eu tô te falando de além. Quando eu tô falando do resultado, isso acontece em qualquer um. Qualquer um comandante. O resultado do jogo só tem uns três. Agora eu tô falando pelo além. Então, se você tem um além, você vai ter que tirar mais. Você não vai fazer igual um treinador que tem aqui, eu não vou dizer o nome pra não fazer. Aqui, três jogos, eu não tenho mais. Eu mordo um time, três jogos, eu não tenho mais nada pra tirar desse time. Peraí, gente. Então, o que eu tô fazendo como treinador? Mas o problema... Não, não tô falando do treinador que veio, pelo amor de Deus. Não, o problema é que é um campeonato de tiro curto. É. Mas se se organiza bonitinho. São somente seis jogos. Mas esse é o problema, Munchan. Mas é o resultado, Gil. Mas organizar que é o problema. Mas Gil, nós não debatemos aqui? Você vai jogar lá fora? Vai mais fechadinho. Sim. Montar uma estrutura, jogar. Aí você vai pra querer matar. Na semana de estresse. Vamos tirar pela estreia do Maranhão contra o Altos aqui. O Sandor passou a semana, duas semanas treinando uma equipe. É. Duas semanas. Treinou, treinou, treinou um time. Quando chegou, na véspera do jogo... Aí já é... Não, tá regularizado a metade do time. Aí eu concordo... Não, isso aí eu concordo. E aí? Isso aí eu concordo. É a organização do time. Mas aí já... Aí vem a parte administrativa, né? Aí vem o Robson que é expulso, mexe na estrutura toda. O time tá ganhando, tá jogando bem, aí o volante é expulso. No começo do jogo. Pô, tudo bem, na partida, mas no outro jogo, aí você tem outro jogador pra colocar. Pois é, aí ele mexeu errado porque ele botou um time com 10 atacantes. No começo do jogo, eu acabei de dizer pra você, não adianta tu me dar todos os ingredientes pra fazer uma salada que vai faltar o toque de repente do mestre. Eu não tô falando que é o B, o C, o melhor. Eu tô falando pra você que de repente o que tá faltando é isso. Quando eu vejo um elenco... Aí quando eu perguntei pro Deja qual era o mais difícil, porque não tem como. No profissional, tu pode escolher o jogador que tu quiser. Com um sub-23, tu só pode ir três acima. Tu só pode ter três acima e tu montar uma equipe com jovens e ganhar um título e uma semana de montagem, quatro de treinamento e você pegar um pinheiro que foi campeão da Série B. Um pinheiro que vinha três meses trabalhando, Ju. Então, peraí, não é questão de tempo. O jogador tá ali, é você botar na posição certinha e botar pra jogar. Vou resumir o que ele tá querendo falar. Então, com o time sub-23 da Copa FMF, você acha que no brasileiro... Nós estamos falando, nós estamos falando, Deja, qual é o mais difícil? Eu tô te falando de tempo. É o tempo, é porque o Mac não teve tempo. Então, vamos fazer o seguinte. O Mac não teve tempo. Resumindo tudo, faltou treinador pro Mac. Pronto, é isso que o Raimundinho quer dizer. Não, nada disso. É isso, mochaz. Não, não, não vem com essa conversa, que a pessoa vai... Mas você não tem as peças, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu não tô falando da salada, soltou o toque do mestre. Mas a maneira como você tá colocando... Mas o acharado. Presta atenção, a maneira como você tá colocando, Deja, como se eu quero... Não tem nada disso. Não, eu tô falando. Eu não tô falando que você quer, eu tô falando que faltou o treinador pro Mac. Faltou, sim, não adianta você dar o time pro jogador, se o treinador não conhecer aquele elenco, pra tirar o máximo de cada um jogador. Sim, então, é o Sandor que é o cara. É, aí vai. O outro daqui não, porque ele chegou com o jogo. Não, esse outro chegou agora, ele nem conhecia ninguém. Aí já veio, inclusive, igual o Paulo Maracajá, esse Paulo Maracajá escreve mal, porque a relação já tava no bolso, bota fulano, tira ciclano. Ô coração, muchacho, nós vamos falar daqui a pouquinho do Imperatriz. Imperatriz também entrou no Ataca, também. Mas agora é hora de falar da Pereira Móveis. É, você já sabe, toda a linha de móveis com um ano de garantia. E lá você escolhe a melhor forma que quer pagar. Isso mesmo, você escolhe. Olha só, no cartão, em até 10 vezes sem juros. No carnê, em até 24 vezes sem entrada. À vista, você já sabe, sempre o menor preço. Pereira Móveis que foi eleita a melhor loja com prestação de serviço entre todas as lojas da capital. Olha o coração, muchacho. Sabe por quê, muchacho? Porque tem um diferencial sobre as demais concorrentes. Mas o Pereirão, como tá ali, só sorridente, entrega com montagem imediata só na Pereira Móveis. Então, Garoto Novo, diga aí pra população da nossa bela ilha onde fica localizada a Pereira Móveis, Garoto Novo. Na Avenida João Pessoa, no João Paulo. Telefone 3253 4748. 3253 4748. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem muito mais. Rápido, Gênio. Bacana, estamos de volta. Você continua participando pelo nosso WhatsApp 981 83 33 18. 981 83 33 18. Aqui a galera tá participando, viu, DG? A gente tá esperando você participar lá da Pelada da Pissarra. Com a galera da Pissarra. Diz onde, diz onde é. Só disse que a galera... Só mandar o convite aí que o Deja vai. O Deja tá... Final de semana aí, a agenda cultural do Deja tá aberta. É, a Pissarra. Sai que é a Pissarra, sabe? Leva pro tempo, papai. Tem Danone? Tem Danone? Ah, como não? Aí o outro aqui... Não sei se vocês concordam comigo, mas o Sampaio Precisa de um meia, camisa 10, esquerdinho é muito fraco e um lateral esquerdo também. O meio campo que cairia como uma luva seria o Robinho, que está no banco do operário lá do Paraná, Felipe Boliviano da Vila Embratel. O Robinho, esse menino é maranhense, Robinho? Não sei. Parece que ele é maranhense, só que saiu cedo. Não, Lourinho. Bom jogador. Mas peraí. Meia? O Sampaio tá precisando meia? Não vejo. Então bora lá. Mostra agora o outro time maranhense na Série C do Campeonato Brasileiro. O Imperatriz. O Imperatriz. O Imperatriz. Pegou o Botafogo. O time reserva do Botafogo. O Mochatti, o Dejaí, perdeu de 2 a 1 lá no Almeidão, em jogo pessoa, para o Botafogo. Está muito próximo agora da zona de rebaixamento. Está a um ponto da zona de rebaixamento o time do Botafogo. Aliás, o time do Imperatriz. O Imperatriz. Perdeu duas posições, né? Tá com cinco pontos. E pegou o time reserva do Botafogo e não conseguiu vencer. O Imperatriz tem dificuldade, principalmente quando joga fora de casa. É um time que muitas das vezes... Olha a falha ali. A falha do Diogo, né? O Diogo Oliveira perdeu a bola para o Felipe Alves. Foi o grande destaque do jogo, com dois gols. Abriu o placar. E o Imperatriz, que ainda sem treinador, o Fábio Nogueira, que comandou a equipe interinamente, optou por quatro jogadores no setor de meio de campo, três volantes. Tem jogado dessa maneira quando joga fora da sua casa, do freio para o Fandabadia, e tem tido muita dificuldade. E pegou um Botafogo que vem embalado. Vem embalado por estar na final da Copa do Nordeste. Foi o campeão paraibano. Aí o pênalti. Ele acertou no pé esquerdo lá, o Eduardo. Gustavo Henrique fez o pênalti. Passando o botão acertou no pé, que nem a bola estava ali. E o próprio Felipe Alves bateu e converteu o segundo. Então, assim, é uma equipe do Imperatriz que precisa urgentemente, acho que, definir o seu comando técnico. Porque não é cabível que, durante uma semana, a diretoria do Imperatriz não tenha corrido atrás de um nome para assumir logo. Eles estão brincando, porque é um brasileiro da Série C. Eu acho que, nesse primeiro ano, seria fundamental, pelo menos, a permanência do clube, se você não vai almejar um possível acesso para a Série B, mas, pelo menos, a permanência, para que, na segunda temporada, você possa ter um pouquinho mais de planejamento, de estrutura, estruturar um pouco o clube, para, quem sabe, buscar um acesso para a Série B. E eu não estou vendo isso na equipe do Imperatriz. Eles estão brincando, o tempo está passando. Eu acho que está na hora de anunciar o nome do novo treinador, porque, se não, as coisas, daqui a pouco, vão se complicar ainda mais, porque a equipe do Imperatriz começou até bem a competição e, hoje, está somente a um ponto da zona de rebaixamento, né, Gil? E contratou bastante. Mas, aí, ficamos devendo o gol. Cadê o gol, Gaudencio? O gol do Imperatriz? Do Diogo Oliveira, né? Pois é, ele deu o gol do Imperatriz. Ele deu aquele, se eu vou... É, vamos... Olha, é o que eu vou falar hoje. Tem coisa que não dá para a gente entender. Zagueiro é zagueiro. O nome está dizendo, meu mestre é o Marcelo. Zagueiro é zagueiro. Pô, está ali, está com dificuldade, dá um bicão, meu irmão. Tira-se o fogo dali, que vai querer complicar com a traquete. E ainda foi o Diogo Oliveira, né, Ramadinho, que ele é volante de origem. Que é volante de origem. Ele que fez o gol, já no finalzinho. Deu aquele... É ele que deu a ele também, né? Vamos lá, vamos lá. Já que estamos falando de gols, vamos mostrar outros gols dos times, dos grupos dos Maranhenses. Vamos começar com o Altos e Central. Altos bateu o Central 2. Era o resultado que o Maranhão precisava, se tivesse vencido. Chegaria nas duas últimas rodadas com chance de classificação. Se o papai não morrer, ele estava vivendo. Olha aí, ó. O Central é que saiu na frente. Foi o Leandro Costa, aos 11 minutos do primeiro tempo. 11 minutos fez 1x0 para o Central. O Altos que está jogando em Teresina, né, porque as condições do gramado lá do seu estádio estão... Não tem como jogar futebol praticamente solando. Você é o Lindofo? É, Lindofo Monteiro. Não é o Lindofo? Você está jogando onde? Ah, eu sei, né. Está parecendo que é Altos mesmo, DG. Não, é só se for de lá, porque o Albertão não é... Não, mas o Lindofo não. Não, não é o Lindofo mesmo, não. O Lindofo tem aqui bancada maior. É. Vamos tirar essa dúvida aí depois. Aí o gol de empate foi do Manuel, 40 minutos ainda do primeiro tempo. Empatou para o Altos. Empatou. No primeiro gol ali, eu olhei e escrito, acho que Lindofo no muro. Mas não, mas não era o Lindofo Monteiro não, não. Não, porque o Lindofo tem a arquibancada, parece o Niosin Santos. É, isso mesmo. Tem a arquibancadinha ali atrás também. É, e aí foi o gol de empate. Agora eu vou mostrar o gol da vitória, Rafael Freitas, 47. Prefeitura está ali, se pode se puxar, depois voltar um pouco, acho que dá para ver como é que é. É o nome da Prefeitura ali. Então ele deve ser de Altos. Olha, esse aí foi o gol de empate, 47 do segundo tempo. O gol deixou o time ainda com chances de classificação, com 6 pontos, empatado com o Central. Agora o outro jogo, agora do grupo do Moto. São Raimundo 3x0, próximo adversário do Moto depois do jogo de hoje. Guilherme fez 1x0. Guilherme Muller. Guilherme Toquinha, está de tu. É. 1x0 aos 33 do primeiro tempo. O São Raimundo abriu o marcador lá em Santarém. Esse é o campo que o Moto vai jogar domingo que vem. Muitiato te deixa aí, viu? Em Santarém. Aí o Irlan fez 2x0 aos dois minutos do segundo tempo. São Raimundo 2x0 contra o Atlético Roraima. O Mariano vai lá e faz o terceiro gol do time do São Raimundo. 3x0. O São Raimundo que tem o mesmo número de pontos agora do time do Moto. 9. A bola bate e rebate. Poderia ter tirado a bola para fora. Não, mas ali aí. O Mariano. Mas a intenção do zagueiro foi essa. Deu o vizinho só que pegou. Ele pegou, não deu. Foi um passe sem querer e o cruzamento depois. 3x0. Aí 9 pontos empatado com o Moto. Mas só que o Moto joga hoje contra o Ipiranga. É, o Moto joga hoje contra o Ipiranga. Tem escalação. Ê, Galdenses. Vamos colocar a escalação do time do... Sem escalação. O time do Moto sem escalação. Time do Moto para essa partida, DG. Sem escalação para colocar no Anatela. É para relaxar. O Wallace, ele... O Wallace Lemos, ele vai manter o Dieguinho na direita, né? Aí ele muda. Ele vai dar... Vai colocar o Wallace. O Wallace Marques na zaga. É, ele vai definir entre Raião ou Eduardo. E ele... O Lucas Huck não viajou. Quem vai jogar é o Amarildo. Junto com o Nailson. E no comando do ataque ele tem a dúvida. Entre o Wallace e o Bruno Henrique. Vai jogar o Gleicinho de um lado. O Márcio Diogo do outro. E esse jogador... E o Vander que também ganhou a oportunidade do setor de meio de campo. É um moto forte. É favorito. Vai pegar o Ipiranga que... É... Não tem nem como mudar muito o seu time. Porque são poucos jogadores inscritos. O treinador Jason até disse que... Não tem como ele mudar muito. Porque é o que ele tem. Então o moto é favorito. Legal. Olha, vamos falar do... Sócio torcedor do Motoclube. É, você já sabe. Sócio torcedor do Motoclube. O moto depende de você. Precisa de você. Torcedor rubro negro. É, nesse momento agora importantíssimo. Que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Cada ingresso, cada sócio... É ainda mais importante para o decorrer do trabalho. E você, torcedor, não pode abandonar o Papão do Norte agora. Então seja sócio e solte esse grito de um time de fibra, de garra e de muita raça. Somos mais fortes e ter você ao meu lado sempre foi a minha maior glória. Seja sócio torcedor. Eu tenho medo de morrer. Se dá porrada, eu também dou. Como é que é? Como é que é? Papão! 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 3, 2, 3, 2, 5, 1, 7, 2. 3, 2, 3, 2, 5, 1, 7, 2. Para você se associar ao Papão do Norte. Você estava falando dele no chat? Não, eu estava dizendo o seguinte. Ele vem com o Wanda e o Márcio Diogo mais aberto que ele fez no segundo tempo. Só que o Márcio tem demonstrado nos jogos uma queda de rendimento no segundo tempo. E o Wanda, talvez por isso não tenha sido titular ainda, porque também não tem demonstrado isso. Então você vai usar dois jogadores de início. Como é um jogo fora e o Márcio já tem coisa, eu iniciaria, a minha opinião, com um deles por dentro, eu colocaria o Evandro Russo do lado, o Gleicinho do outro, definiria um centroavante e guardaria o outro no segundo tempo, porque de doido faz um bom. E os dois tem muita qualidade, tanto o Márcio Diogo quanto o Wanda. Eu digo só uma questão de não desgastar os dois ao mesmo tempo, que são dois jogadores de criatividade. Na minha opinião, mas é o Wallace que sabe. O jogo 8 da noite no Estádio Zerão, centro do mundo, lá em Macapá, hoje 8 da noite. E bateu aquela fome, veja aí, mochate, quando bate a fome você já sabe, é a hora da pizzaria de La Costa. 18 anos no mercado, olha, a empresa quando está há quase duas décadas é sinônimo de qualidade, bom atendimento, são mais de 20 sabores de pizzas com bordas recheadas e o melhor de tudo, todas assadas no forno da lenha. Além de pizzas, espaguete, lasanha, estira gosto, aquele danone gelado, aqueles drinks para a sua patroa. E é um ambiente propício, agradável para você reunir a sua família, seus amigos, bater um bom papo, degustar uma boa pizza. E tem um playground, é, para a sua criança ficar brincando ali enquanto você degusta uma boa pizza. Tudo isso pertinho e bem localizado para você. E em breve estará aberta também para o almoço. A pizzaria de La Costa fica na Avenida Daniel de Latouche, ali no Parque Xalom. naquele posto de gasolina ao lado da Chopana. Pizzaria de La Costa, a melhor pizza da ilha. Toda a equipe vai sair do programa para lá, né? Já começou hoje? Breve, breve. Ainda não? Não, vai ter o moço. O tchate com o meu, já estava preparado. E a equipe do Esporte Guarac vai inaugurar. Ah, achou que foi inicial. Mas lua não vai, que é traíra. Não, vai. Ele botou no 1 para dizer que pagou minha passagem no 3,40 na minha Mercedes, bem com motorista particular. Não, não tem aquele dedo de cotovelo não, garoto novo. Olha, o Robinho lá, aquele do operário, é maranhense. É um garoto que eu vi, inclusive, pequeno lá na BB, muito bom jogador, tem uma boa técnica, realmente, ele já demonstrava isso. E ele tem feito um bom trabalho, é isso mesmo. Legal, então. Então, ó, o... Quer falar mesmo? É, o jogo 8, 8 da 9. Ah, sim, rapaz. É o jogo do nosso, rapaz. Estava esquecendo. Estava esquecendo. Estava esquecendo o placar. Para vocês falarem o placar do jogo. Diga aí, mochate. 0 a 1. 2 a 0, moto. 0 a 1, garoto novo. Roda a vinheta aí, roda a vinheta. Hora do Alô do Deja. Alô do Deja. Hoje o alô é especial. Hoje, hoje tem. É o mesagas, tem hoje. O Zacarias tem mais de 50 filhos, estou aí, doido. Mas é verdade, menino. Coloca as fotos. Vamos para as fotos, que hoje tem muita foto, hein. Final de semana do Deja foi sensacional. Muito Danone. 0 a 800 para tudo quanto é lado. Olha aí, meu amigo mineiro. Oh, rapaz. Esse é o meu mineiro? Fui assistir ontem, entendeu? O time dele chama-se Amigos. Amigos do Esporte Clube. Ontem foi com fraternização de um ano. Aí está o mineiro, rapaz. Olha, precisou de uma comida no almoço? Está com preguiça para fazer comida? É. Mineiro Delivery. Ah, show de bola. Irmão. Isso, vai ser uma visita. Fui lá buscar ontem meu boxezinho lá. Vejo ele em Guarafo na Garapa, porque ele gosta. Aí é a galera do Zacarias lá do Castelão. Só filho de Zacarias. O Elton, Zaca Jr., Netinho, Jefferson. São os Gandulas do Castelão. O Nelson Maqueira e o Nelson Gandula. Então, tem mais de filha aí. Tem mais, ainda tem mais. Ainda tem mais. Aí são todos os filhos de Zacarias. Só os que trabalham lá no Castelão. Nosso amigo Zaca. É. Meu amigo Augusto, rapaz, Augusto, que trabalha na Caixa Econômica Federal. Estava ontem lá no Castelão. Diz que não perde o Esporte Guará. Beijo para ti, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aí foi uns amigos que eu fiz no sábado. Fui comer o Mocotoli na Chacra Brasil. Eu encontrei esse pessoal aí que não perde o Esporte Guará. Calvé, Hugo e Gugu. Rapaz, pensa no pessoal que mente. É? E bebe. Com certeza. E lá no Mocotol da Dona Rosa. Mocotol da Dona Rosa. Ali na Chacra Brasil. Minha amiga Luciana também estava lá. Beijo para ti. E eu moro lá pertinho. Nem chamou. E aí é o time do Mineiro. Mas tu fica só comendo um papo aí. E aí é o time do Mineiro. Aí é o time do Mineiro. Ontem jogou. Perdeu para o time da Sefon. Mas jogou bem. Perdeu, mas jogou bem. É? Não, mas aí não adianta, Diz. Aí cai. Perdeu o título. Um abraço para todo mundo. Vamos embora. Vamos embora. Acabou o nosso tempo. Vem aí. Olha o time do nosso editor Edilson aí. Quem, quem, quem? Edilson, cadê é, Edilson? Vem cá, onde vocês tiraram essa foto? Não, mas peraí. Guarda ela para mim. Olha o cara lá. Está fora de linha. Sem camisa. Ele caiu fora ali do campo. Rapaz, estou desalinhado. Hoje não tem gol do Brassalli. Não tem? Ele se contundiu a sinal de semana em São Mateus. Eu quero aquela jogada dele lá que o cara deu o tranco nele lá. Sinal, semana que vem vai ter gol. É, caiu o gol com o gol. Já caiu de pé. Tchau, tchau, tchau.